Fala galera, William Soares passando por aqui, eu tenho uma mensagem de Deus pra você. Tem algo muito especial na história de Moisés, tem um segredo. Quando Deus aparece pra Moisés, ele fala assim, Moisés, tire a sandália dos seus pés. Isso é muito forte. Por quê? Porque Deus sabia que o cajado era de pastor, a roupa era de pastor, a profissão era de pastor, mas as sandálias eram do Egito. As sandálias que ele carregava eram do passado dele. Então cuidado, tem coisas que você não tem vivido com Deus por você estar carregando o seu passado junto. Deus, nessa tarde, nessa noite, eu não sei a hora que você está ouvindo, mas manda eu te dizer, esqueça o teu passado e viva o novo, porque o que ele tem pra você é muito maior.